Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o canal e na resenha dos famosos de hoje vamos falar da Lisa James e do Nelo Barroso. Nesta última semana, a Lisa James e o Nelo viajaram para a África do Sul, supostamente para passarem o Natal lá. Os dois estão lá desde quinta-feira e ainda não há informação se eles vão passar o Natal lá, porque também levaram a Elisley, que é a filha da Lisa James e do Bang. E, claro, os dois registraram momentos aí em família, onde Nelo Barroso faz o tour do quarto do hotel. E também, para além desta viagem, o Nelo Barroso, dias antes, agradeceu a Deus pelas bênçãos deste ano e que o próximo ano entrega tudo nas mãos de Deus. E também fez um gesto de caridade, ajudando aí um menino, dando uma cesta básica. Então, vamos acompanhar isto e muito mais aqui neste vídeo. E já vou pedir a vocês para que deixem o vosso like, se inscrevam no canal, para não perderem nenhum outro vídeo do canal. E é isso, vamos ao vídeo. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Estamos a caminhar bem. Em 2023, na verdade, tivemos muitas turbulências, mas são testes que Deus faz, para ver, na verdade, se nós somos fortes ou não. Mas desistir é para os fracos. O malco vai continuar na luta para a frente do caminho. Para o que o lamento, na boa. Em 2024, será melhor. Vamos redobrar o esforço às orações. Se antes a malta dobrava o joelho 24, são 24, agora será 48 horas. E depois podemos multiplicar isto em 365 dias. Para passarmos de 24 para 25, né? Isto digo em 2025. Um café faz bem algo. Um café faz bem algo. Um café faz bá escar. Um café faz bem algo. Vamos vamos. Nada que é mais. Vai. Teste que ter o gelo de banho Tomar o banho Está aí no chá Teste que ter o gelo de banho Você também Você também Você também Você também Você desorganiza no escraçado Você também Não Está no vício Ele Quero Estar Não fica bem Não fica bem Estou cansada Mete o coração um pouco Só mais uma coisa aqui Trufafá Trufafá O que é isso? Oh, sim É um vlogger O que é isso? Um vlogger Vlogger Estamos aqui presentes para juntos fazermos a festa acontecer? É de maneira que vai começar tudo a quecer. É felicidade. É felicidade. É felicidade. É tempo de festa. É razão. Obrigada. Obrigada. Sem álcool. Sem álcool, filhas. Sim, sem álcool. Más filha. Sem álcool. Festa. 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 EmLEY. Festa. 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 Dorote. Voxxc. Festa. Em혼. Festa. Festa. Obrigado.